A unidade foi interditada pela Defesa Civil em outubro deste ano, por problemas na estrutura. Em média, o 24 horas realizava 110 atendimentos por dia. A população que utilizava o local teve que se deslocar para um dos 11 postos existentes no município. O problema é que as unidades de saúde só funcionam até as 4 da tarde. E quando há uma emergência fora deste horário, a população tem que recorrer até o Hospital de Tubarão. É o caso de Seu João, de 67 anos. De noite o cara tem que ligar para a SAMU ou ir para Tubarão, qualquer coisa. E agora? E agora quem sofre é o povo, né? Porque na campanha dele ficou aberto 24 horas, depois ele viu que tinha que poupar dinheiro, aí fechou. De acordo com o secretário adjunto de saúde, uma obra preventiva não foi realizada, pois o município não quis interromper o atendimento à população. Mas ele conta que o processo licitatório já está em fase final. Está tudo em processo de finalização, todas as licitações já estão em andamento, já está tudo sendo concluído. Segundo previsão da Secretaria de Saúde, as obras já devem iniciar no próximo mês e se estender até dezembro. Será reformado toda a parte estrutural da unidade. Eu venho falando nas rádios, já comentei isso em várias redes de comunicação, que em dezembro o pronto atendimento vai estar funcionando para a nossa população de Capivari. O secretário avalia ainda que o grande problema do município na saúde é a falta de atendimento emergencial no final de semana. O único problema nosso, que é um problema nosso, que é um problema de todos, não só de Capivari, mas de toda a região e do país, que é o atendimento emergencial de final de semana. Esse é o único problema que nós estamos enfrentando agora. E isso já vai ser resolvido, se Deus quiser, em dezembro, nós já podemos reinaugurar o pronto atendimento para poder dar um melhor atendimento à nossa população. Os recursos para a reforma serão responsabilidade do município. A compra dos equipamentos ficará por conta de emendas, no valor de R$ 150 mil.